Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que vocês têm pedido muito pra gente desde que a Diorquina voltou, né, Bia? É isso aí, a gente vai espionar o celular da Diorquina. Gente, o que que tá acontecendo? A Diorquina tá um pouco estranha desde que ela voltou. Entendeu? Ela não sai do celular, né, Bia? É, o tempo inteiro com o celular, às vezes até a Belinha fala com ela, ela tá meio distraída, ela não sei o que você falou, Belinha. E assim, como a gente já falou pra vocês antes, a Belinha quase não usa o celular, né? Só que a Diorquina tá usando muito. E a gente tá muito curioso pra saber o que que a Diorquina tá fazendo o celular. A gente conversou com Coringa e Arlequina e eles autorizaram a gente a gravar esse vídeo. É isso aí. E inclusive a Belinha agora mesmo foi pra aula de dança e a Diorquina nem queria ir porque ela tava lá mexendo no celular. É, a Belinha convidou a Diorquina pra fazer aula de dança, que a Belinha adora. E a Diorquina também adorava, não entendi nada. Enfim, vamos pegar esse celular da Diorquina e vamos ver o que tem nele junto com vocês. Vamos lá agora pra onde elas estão. Vamos tentar pegar. Será que tem senha no celular dela? Não tem, não tem. Vamos lá, vamos lá. Gente, tomara que não tenha senha. Olha. E Lua, isso é, se a gente conseguir pegar o celular. Porque pode ser que a gente chegue lá e ela esteja com o celular, né? Não, não é possível que ela não tenha ido pra aula de dança e esteja ficando no celular, gente. Aí o caso já é mais sério do que a gente imaginava. Ó, a gente chegou aqui onde elas estão fazendo aula de dança. Eu vou virar a câmera e vamos ver. Vamos ver. Ó, chegamos, ó. Já tive na Diorquina desse celular. Ó, se a gente chegar aqui, talvez elas venham. Então vamos mais pra cá. Aqui atrás tem uma janela. Vamos espionar daqui, vamos. Tá, tá bom. Vamos espiar aqui, Lua. Então é aqui que elas estão, né? Fazendo aula. Olha ali, olha ali. Deixa eu ver se eu consigo ver. Opa, alguma coisa. É, olha só. Ali a professora tá dando aula, a Belinha pra ir pra Diorquina. Olha o que eu achei ali, Lua. Por quê, Bia? Olha aqui, olha. O celular tá Belinha. Aquele branco, ó, tá Diorquina. É... Eu acho que tem como a gente entrar. Você filma aqui, eu entro escondida e pego. Quando elas tiverem distraídas, que tal. É, é, vai lá, Bia, vai lá. Já falo. Se elas tiverem, disfarça. Porque é normal a gente entrar. A Belinha tá tendo aula. Ah, vocês querem um copo? Água. Isso, vai lá, vai lá, vai lá, Bia. Gente, enquanto a Bia vai lá, eu vou ficar daqui, olhando, filmando. Vamos ver se a Bia vai conseguir pegar sem elas verem, gente. Ai, boa sorte, Bia. Vai, Bia, vai, Bia. Vai, Bia. Cadê a Bia, gente? Vai, isso. Isso, Bia. Pega, Bia. Pega, você tá correndo. Pega, você tá correndo. Vai, 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 vai. Isso, elas não perceberam. Estão bem concentradas na aula. E agora sim. Cadê, Bia? Cadê, Bia? É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Agora vamos, vamos, vamos pra ali pro parque. Vamos, vamos. Vamos lá, Lua. Vamos, vamos, vamos. Olha, essa mesa aqui é ideal. A gente, até vou sentar nesse banquinho, porque aí eu fico de frente. Isso, Lua. Pra sala, gente. Elas estão naquela sala de dança ali. Que coisa você fala, hein? Tá bom, Bia. Vai, vai, vai. Lua, eu acho melhor a gente ir rápido, porque olha só, tá quase descarregando. Eu tô vendo. Bia, é porque ela usa tanto que já tá descarregando. Mas, Bia, questão que não quer calar. Abre logo o celular. Vamos ver o que que tanta Joquina tá fazendo no celular. Tá bom, Lua. Vamos lá, vamos ver. Essa é a minha face. Face de... Face de... O que é isso? A gente tem que colocar o nosso rosto, Lua. Que nosso rosto? Porque a gente não sabe a senha e a gente nem tem o rosto da Joquina. Bia, 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 o que foi? Eu tive uma ideia. Qual que der? Você tem alguma foto da Joquina no celular? Tem no Instagram da Belinha. É, eu vou pegar meu celular. A gente vai pegar a foto do rosto da Joquina e vai colocar aqui na frente do celular. Ele vai achar que é a Joquina. Sério, Bia? É, então tá bom. Vamos fazer isso. Tá aí, Bia. Aqui, Lua. Achou? Essa foto eu acho que tá perfeita. Essa foto aí tem lá no Instagram da Belinha, gente. Segue lá, arroba canal da Belinha. Isso aí. Aí a gente vai dar um zoom aqui na Joquina. No rosto dela. Boa, Bia, e bota ali. Vê se dá certo. Com certeza o celular vai achar que é ela, quer ver? Quer ver? Será que dá certo, Bia, essa tática? Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Olha aqui, celular, um rosto da Joquina. Boa! Cadê, 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 cadê. Deixa eu ir mais pro seu lado. Peraí, peraí, peraí. Gente, não imaginava que essa tática da Bia ia dar certo. E deu certo. Vamos ver o que tem no celular da Joquina. Olha só, ó. Pelo jeito, a Joquina gosta da cheirinha. Olha só, quanta coisa. Sempre fez notificação. Ou ela não abre faz tempo, né? Porque se tem tanta notificação, quer dizer que ela não abriu ainda. Pode ser, mas deve ter muita coisa no carrinho dela. Ela compra, é, pode ser. Vamos ver. Ela também separa por cor, igual a Belinha, olha. Olha isso, ó. Azul, branco. Ela gosta de fazer compras. Porque olha só aqui, aplicativo da Zara, hein? Zara é uma loja de compras também. É, de roupa também. De roupa. É, vai ver que ela é veidosa como a mãe, né? Sim. Sim, eu também acho que ela puxou esse traço aí da Joaquina. Azul, branco, preto. Preto. Azul, cinza, rosa, amarelo. Não tem os jogos, eu quero ver os jogos dela. O que tem de jogos? Aqui, ó, os jogos. Vamos ver. Olha, Mercado Livre. Realmente a Joaquina gosta de comprar coisas, Belinha. Gosta de comprar coisas. É. Vai, vai, vai. Mercado Livre. Vamos ver, então vamos ver os jogos. É, vamos ver o Mercado Livre. Não, gente, os jogos. Tem jogos bem estranhos. O único que eu conheço aí é Free Fire. Olha isso aqui, que esquisito. Ah, isso aqui do hospital eu conheço, eu gosto, hein? Sério? Agora esses outros eu só conheço. Coloca aí nos comentários se vocês conhecem esses jogos da Joaquina. Eu, sinceramente, só conheço Free Fire. Mas, Bia, sabe o que eu queria ver mesmo? Cadê? Elas estão ali ainda. Estão ali. A professora. Tem que ir de olho, hein, moça. Ela sair e ver a gente mexendo. Não, 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 não. Claro. É. Bota aí, Bia. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, cadê? Os aplicativos... Ah, verde. Tá no verde, com certeza. Os aplicativos verdes. O que foi? Tem o WhatsApp. Ah, cadê? Então abre aí. O que foi, Bia? Fala alguma coisa. Você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir, Lula. O quê? O quê? O quê? Tem uma conversa aqui que se chama Nova Melhor Amiga. Nova Melhor Amiga? É o contato dela. Cadê? Cadê? Deixa eu ver isso. Cadê isso? Mostra aí, Bia. Isso aí. Eu quero ver. O que? Nova Melhor Amiga. Deixa eu ver essa foto. Olha aí. Deixa eu ver essa foto. Quem é essa? Best friends. Ah, tá. Gente, como assim? A Joquina tem uma nova Melhor Amiga? Eu achei que a Melhor Amiga da Joquina era a Belinha. Sim. Eu também achava, Lula. Vamos ver essa conversa aqui pra descobrir quem é essa menina. Tá, Bia. Abre aí. Mostra aqui pra gente, Bia. Só você tá lendo. Mostra pra gente, Bia. Lula. Eu acho que a Joquina apagou as outras conversas com a amiga dela. Porque, olha, só tem hoje. O resto apagou, olha. Eu acho que ela deletou a conversa, mas tem de hoje. Vamos ver o que que tá escrito. Vê aí, vê aí, vê aí. Vamos ver. Não acredito que você está na casa da Belinha. Não gosto das músicas dela. Ela é metida. Não. Pera aí, Bia. Calma, não. Deixa eu processar. A Joquina tem uma nova Melhor Amiga. E a nova Melhor Amiga dela não gosta da Belinha. Chamou a Belinha de metida, Bia. Metida. Isso mesmo. A última coisa é que a Belinha é metida. A Belinha é super legal. Não é nada metida com ninguém. Quem já conheceu a Belinha pessoalmente sabe que ela não é metida coisa nenhuma. Bia, deixa eu ver essa conversa. Vai, vai, vai. Bia, eu quero saber o que que a Joquina respondeu. Deixa eu ver. Porque ela tem que ter defendido a Belinha. Anos de amizade não é possível. E tem muito mais conversa, hein. Abre aí, abre aí. Mostra aqui, Bia. A gente trabalha com resultados, com informações, com prints. Não é verdade. A Belinha é muito legal. Você vai gostar dela. Ela não é metida. Quero que vocês se conheçam. Ela nem escreveu direito, olha só. Quero que vocês se conheçam. Eu acho que ela ficou nervosa. A Joquina ficou nervosa nessa hora. Sim. Ia ser legal. Por isso que ela tava estranha. Só mexendo no celular. Aposto que ela tava defendendo a Belinha nessa hora. Eu acho. Ia ser legal. Amiga falsa. Não gostei dessa amiga dela. Olha isso. Ela ainda botou assim pra amiga. Ia ser legal se pudéssemos fazer um trio de amigas. Será que é uma Joquina legal? Tipo a Amanda, a Belinha e a Maluzinha. É. Eu acho que ia ficar legal esse trio. Mas Lua... O que foi? Essa amiga da Joquina não é a flor que se cheira, hein. Por quê, Bia? O que ela botou aí? Ela mandou assim, ó. Cadê? Não quero ser amiga da Belinha. Você vai ter que escolher entre a minha amizade e a dela. Bia? E a Joquina escolheu a Belinha, né? Lógico. O que ela botou aí? Ela respondeu... Belinha? Não. Amiga nova? Não. Ela não respondeu nenhuma das duas. Ela botou... Ok, vou pensar em uma carinha triste. Como assim a Joquina vai pensar ainda? Não, gente. Isso é até errado, Bia. Vou agora lá naquela aula lá. E vou perguntar pra Joquina o que que tá acontecendo. Quem é essa nova melhor amiga dela? É melhor a gente chamar a Joquina aqui e perguntar, assim, na frente da Belinha, né? Pra gente ver o que que ela vai dizer. Essa da Belinha vai ficar triste também. Gente, que é absurdo! Tá bom, então vamos esperar a aula acabar. E a gente chama a Joquina pra conversar com ela. Olha, Líbia. A aula tá acabando. Vou mandar a Belinha ir comprar picolé. E a gente conversa com a Joquina. É, Lua, vamos ver. O que que é essa melhor amiga? Quem é essa? Será que é da nova escola da Joquina? Com certeza deve ser uma vilãzinha. Você não tá vendo que ela age como vilã? Deve ser uma vilãzinha. É verdade, Lua. A gente tem que descobrir quem é essa mini vilãzinha. E de quem ela é filha. É, isso aí. Eu quero conversar com os pais dela. É, isso aí. E entender o que isso não se faz. É, a gente tem que... É, a gente tem que... É, a gente tem que ir com os pais dela que ela tem que ter bons modos. Sim. Ficar falando das outras crianças. Nem conhece a Belinha e tá falando isso. É, muito feio. Muito feio. Saíram, saíram. Tão vindo, tão vindo aqui. Oi, mas não viram o celular da Joquina. É, vocês viram o celular? É, a Belinha, você pode comprar picolé pra gente, igual aquele que a gente goste. É, vai lá, vai lá. Fica aqui, Joquina, com a gente. É, que a gente tem uma coisinha pra falar. Senta ali, Joquina. Senta ali. Por acaso, o celular que você tá procurando é este daqui. É, do celular. É, e por acaso, a gente descobriu uma coisa no seu celular, Joquina. É, Joquina, quer dizer que você tem uma nova melhor amiga? E que não gosta da Belinha, sua nova melhor amiga? Mas que isso, mandou você escolher entre ela e a Belinha? E você respondeu não sei? Vou pensar. A Belinha tem várias outras melhores amigas, como a Amanda Nathalie e a Maluzinha. Eita. Mas, a Amanda Nathalie e a Maluzinha não falam mal de você pra Belinha. E nem mandaram a Belinha escolher entre você e elas. A Amanda Nathalie e a Belinha são legais, não são igual a sua nova melhor amiga. A Belinha não pensou duas vezes quando escolheu elas duas pra gravarem os clipes com ela. Mas você tá confundindo as coisas, Joquina. Ela é profissional. Chamou as meninas e não chamou você porque as meninas são cantoras e você não é, Joquina. E elas viraram amigas e são legais, entendeu? Você também é legal, você também podia ser amiga delas. Inclusive, deixar essa sua amiga que fala mal dos outros aí sem conhecer. Verdade. E se você fosse cantora, Joquina, com certeza a Belinha iria gostar muito de gravar um clipe com uma vez. E, mas, Joquina, quem é essa sua amiga? Não interessa, tá bom? Eu vou convencer ela a gostar da Belinha e eu vou ficar amiga das duas. Mas por acaso ela é filha de algum vilão? É, talvez. É, talvez. É um vilão famoso que a gente talvez conheça ou já ouviu falar? Eu não vou dar muito detalhes pra vocês, tá bom? Olha, a Belinha tá vindo. Disfarça, disfarça. Oi, Bela. Oi. Cadê o picolé? Eu tenho que pegar o cartão. Ah, tá. Então, que tal ir todo mundo com o seu picolé? É, verdade. Depois... Vamos indo lá que eu e a Bia vamos dar o cartão pra ela, Bia. Vamos aqui ver ela. E vai lá, Joquina, com ela. A gente já conversou. Pessoal, como vocês viram aí, a Joquina admitiu todo. Ela tem uma amiga que fica falando mal da Belinha por aí. É, mas pelo que eu entendi, ela não vai escolher nenhuma das duas. Ela quer fazer essa amiga virar amiga da Belinha também. Não, sabe o que eu quero? Eu quero saber quem é essa amiga dela. Eu tô muito curiosa, comenta aí. Eu tô curiosa, quem também tá curioso. E eu tenho certeza que ela deve ser filha de algum vilão. É, da escola nova que a Joquina tá frequentando, que é só pra vilões. A filha do Drácula, do Frankenstein, da loira do banheiro, não sei. Da loira do banheiro, pode ser da loira do banheiro. Eu notei que o cabelo da Joquina tá mais loiro. De repente, ela tá sendo influenciada. Tá bem parecido com o cabelo da loira do banheiro, você não notou? Tá mais assim. É, Lua. E se eu não me engano, na foto das mulheres amigas, eram duas loiras. É, eu acho. Eu não sei se foi de propósito, ou se foi porque acharam a imagem bonita, não sei. Enfim, gente, comenta aí quem vocês acham que é a nova amiga da Joquina. Lua, eu acho que a gente podia tentar espionar. Eu acho, porque eu e a Bia somos a dupla espiãs. Gente, pra espionar aqui no canal, eu e a Bia, dupla espiã. A gente pode até ter um nome pras espiãs. As espiãs demais. É, gostei, gostei. As espiãs demais, eu amei. É isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. Se esse vídeo tiver muitos likes e muitos pedidos, a gente vai atrás dessa amiguinha nova da Joquina. Dez mil likes. Dez mil likes é muita coisa, Bia. Ah, mas é? Dez mil likes. A gente vai atrás dessa amiga da Joquina lá na escola de vilões, aonde for. E vamos perguntar por que ela fala mal da Belinha. Isso aí. É isso. É isso. Um beijo e até amanhã, porque aqui no canal da Belinha tem vídeo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde, e sábado e domingo, às 10h30 da manhã. E agora também tem lá no Belinha Game, gente. Corre e se inscreve. Beijo. Coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.